Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal da Igreja Presbiteriana da Lapa. Meu nome é Matheus Solino e esse é o nosso quinto vídeo sobre resolução de conflitos. Nós já vimos a natureza do conflito, que é o pecado que habita em nós. Nós já vimos que fomos chamados por Deus para resolver os conflitos, que nós temos que primeiro olhar para o nosso coração e que depois devemos ajudar o nosso irmão a encontrar qual foi o pecado dele nesse conflito. E hoje vamos ver, seguindo ainda este livro, O Pacificador e os Conflitos do Dia a Dia, como que fica o relacionamento após o perdão. Tudo bem, eu perdoei o meu irmão, mas e aí? Como que fica esse relacionamento? Você já deve ter visto circunstâncias em que uma pessoa perdoou o seu próximo, porém elas perderam o relacionamento que tinham. Não podiam mais frequentar o mesmo ambiente, não conversavam mais, apesar de terem dito que se perdoaram. Então, nós temos que relembrar qual que é o alvo, qual que é o modelo do nosso perdão. Paulo nos lembra isso em Efésios 4, 32 e em Colossenses 3, 13. Nós perdoamos porque fomos perdoados por Deus e nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Então, não podemos dizer que perdoamos alguém, porém não livrarmos o nosso próximo da penalidade do pecado que ele cometeu. Então, quando dizemos que perdoamos, porém não queremos mais nos relacionar, nós estamos ainda punindo o nosso próximo pelo pecado que dissemos que já perdoamos. Isso nós vemos no perdão que Deus concedeu a nós. Isaías 59, 2, descreve como o pecado afasta o ser humano de Deus. Em Cristo, nós recebemos o perdão de Deus. Então, o relacionamento foi reestabelecido. Não tem como você perdoar o seu próximo e não querer mais conviver com ele. Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje. E vamos ver agora como que o perdão funciona em dois aspectos. Lembrando que o perdão é liberar alguém de uma punição. Então, para isso, primeiro nós devemos pensar qual é a nossa atitude em relação a Deus. Nós, quando perdoamos o nosso irmão, nós oramos a Deus pedindo por bênçãos para esse irmão. Nós oramos para Deus nos ajudar na nossa, às vezes, luta em não desejar o mal. Nós lamentamos a tristeza do nosso irmão. Nós pedimos a Deus capacidade para amar o nosso irmão. Essas são coisas importantíssimas. Sozinhos, nós não poderemos e não conseguiremos fazer nada disso. A nossa carne humana, a nossa natureza pecaminosa vai nos levar a se afastar desse irmão. Vai nos levar a rejeitá-lo, a não querer mais ter conversas com ele. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos mover a amá-lo, a se alegrar com ele, a se entristecer com ele. O segundo ato desse perdão é em relação ao próximo. Nós não podemos deixar de ter uma atitude amável em relação ao nosso próximo. No livro citado, o Pacificador e os Conflitos do Dia a Dia, os autores descrevem quatro promessas que nós fazemos quando falamos que perdoamos alguém. A primeira delas é, eu prometo não pensar neste incidente. A segunda é, eu prometo não falar deste incidente nem usá-lo contra você. A terceira é, eu prometo não falar sobre este incidente a outros. E a quarta é, eu prometo não permitir que este incidente fique entre nós ou impeça nosso relacionamento pessoal. Então, nós sempre fazemos a pergunta, mas depois do perdão, nós esquecemos o que aconteceu? Isso é impossível. Nós não vamos esquecer o triste episódio de conflito. Mas o que nós fazemos quando nos lembramos disso? Essa que é a chave. Nós não vamos esquecer o que aconteceu, mas como que nós vamos reagir quando o assunto é trazido à tona ou quando ele surge em nossa mente? Primeiro, nós devemos buscar não pensar nesse assunto. Mas, se nos lembrarmos dele, nós não podemos usá-lo contra o nosso irmão. Nós não podemos espalhar o que aconteceu a outros que não saibam desse evento. E nós não podemos deixar que este evento nos afaste do nosso irmão. Nós, então, podemos apenas usar este evento como uma exortação ao nosso irmão, se ele voltar a cometer o mesmo pecado contra nós. Em resumo, meus irmãos, nós devemos amar ao próximo. De uma maneira que demonstra o amor que nós temos por Deus. Nós temos que orar pelo próximo. Nós temos que tratá-lo de uma maneira bondosa. Nós devemos amá-lo de maneira deliberada e focada. Nós devemos pensar nisso e, então, agir. Lembre-se de Romanos 12, 20. Paulo escreve assim, Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, irmãos, uma vez que nós perdoamos o nosso próximo, nós devemos restabelecer o relacionamento com ele. Nós não podemos usar o que aconteceu para nos afastarmos. Mas, se realmente o perdoamos, nós o livramos da penalidade. Assim como Deus nos livra da morte eterna, quando nos dá o perdão em Jesus Cristo. Irmãos, este foi o nosso último vídeo sobre resolução de conflitos. A partir da semana que vem, neste canal Aconselhai-vos, da Igreja Presidiana da Lapa, nós continuaremos trazendo outros temas importantes para a vida cristã. Importantes para os relacionamentos entre os irmãos. Que seja uma abordagem bíblica, de acordo com aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.